Oi gente, então, esse vídeo é sobre homeschooling. Na verdade é só uma introdução, eu vou falar um pouquinho mais sobre homeschooling. Aqui no Brasil é um assunto ainda muito novo, então eu resolvi primeiro fazer uma introdução do que é o homeschooling, como pode ser aplicado, as diversas maneiras, na verdade não é uma maneira só que você pode aplicar o homeschooling, então eu vou falar nesse vídeo só a introdução mesmo e os tipos, as maneiras que você pode aplicar o homeschooling, tá? Não vou falar sobre o que eu escolhi, eu e meu marido escolhemos para os nossos mais velhos, o de 10 e o de 11 anos, 12, 10 e 12 anos, não vou falar nesse vídeo, nos próximos vídeos eu vou especificar daí mais na nossa situação. Então agora primeiro é realmente só uma introdução, um view geral assim, para tirar dúvidas gerais ainda, né? Nem todas as dúvidas. Então tá, então vamos lá. Primeiro assunto, eu quero já deixar, eu coloquei aqui escrito, que a primeira coisa que eu tenho que falar é sobre a socialização, que na verdade sempre quando se fala em homeschooling, todo mundo que tem algum pé atrás ou algum problema, entre aspas, com homeschooling, a primeira coisa que fala é sobre a socialização. Ah, mas vai ficar numa bolha, não vai ter socialização. Gente, a socialização é uma coisa, é um assunto que eu até prefiro, gosto de falar, porque é o seguinte, as pessoas acham que o filho automaticamente tem socialização, é só pôr numa escola, pum, aparece a socialização, mas não é assim, tá bem longe de ser assim. A socialização também é algo ensinado, a socialização a gente também tem que ficar perto, ver como que ele tá se saindo. E a socialização, gente, acontece em qualquer lugar. Então assim, o teu filho vai, a gente vai no mercado acontece a socialização, sabe? Naqueles brinquedos de shopping que tem outras crianças, tem socialização. Se você mora num bairro onde tem crianças ali na rua que se conhecem, filhos de vizinhos e brincam, tem socialização. Num prédio, no apartamento, por exemplo, é o meu caso agora, que a gente tá morando num apartamento, tem crianças do prédio assim que todos os dias descem, ficam muito tempo lá fora. Pré-adolescentes, que é no meu caso, eles ficam até 10 da noite lá fora conversando, isso é socialização. Então a socialização, primeiro, ela não é automática, isso eu vou falar daqui a pouco. Segundo, ela não acontece só no colégio, ela acontece em todos os lugares, num jantar em família, entendeu? Que tem primos, tias, avós, isso tem socialização, sabe? Se a criança tem muitos primos, tem uma socialização, entendeu? Se a criança aí é pré-adolescente como os meus e podem, por exemplo, é igual eu faço aqui, eu dou a lista de... a gente tem uma frutaria do lado de casa aqui, um sacolão de frutas e verduras. Eu pego a listinha, dou na mão dos dois e falo, lá vocês compram tudo que tá, olham as frutas e tal e dou dinheiro pra eles comprarem. Isso é socialização. É eles terem contato com a sociedade, eles irem aí, eles perguntarem, ah, tem maçã, essa maçã, só tem essa maçã, essa maçã tá meio passada. Tem banana, tô vendo que tá verde, não tem mamadura, é conversar com o dono da quitanda, sabe? É conversar com o açougueiro quando tá pedindo uma carne, você tá no mercado, filho, vai lá pedir um quilo de carne moída. Pronto, ele vai lá, conversa com o açougueiro, é, sabe, pagar, sabe? Tudo, gente. Na banquinha, comprar um doce é uma socialização, sabe? Enfim, tudo, tudo. O que é contato externo é socialização. Outra coisa, é, eu vejo crianças antissociais indo pro colégio todo dia, assim, eu conheço crianças, assim, que eu não entendo como são antissociais e elas vão pro colégio todo dia, sabe? Então, a socialização não é uma coisa automática também, é uma coisa ensinada, você chega e você fala, filho, você não fala grosso com a amiguinha, filho, você não, é, você não trata a amiguinha igual trata o amiguinho, porque ela é menina, não tem que falar diferente. É, você olhar no WhatsApp, ver como ele tá se comunicando, sabe? Pegar as coisas que ele tá fazendo de errado, conversar com ele, você ensina a socialização, sabe? Os pais têm mania de, ah, não, põe no colégio e vai ter socialização, e não é assim, sabe? A socialização é algo ensinado também. E a gente tem que estar junto, porque a gente não sabe como eles estão se comportando lá fora. Aqui tem milhares de pais, não milhares, é mó de falar, mas tem pais aqui no apartamento que mandam o filho lá pra baixo pra brincar e não tem a menor ideia do que o filho tá fazendo. Ah, tá brincando, sabe? Na verdade o filho tá pegando no pé da menininha, tá chamando a menininha de nome feio, tá, sabe? Enchendo o saco do menininho, aí quando arruma confusão, sabe? Nossa, o que que aconteceu? Meu filho só descia pra brincar, não tem a menor ideia do que o filho fazia, como que é a socialização do filho com os outros, não tem a menor ideia, sabe? Nem querem saber, mandam lá pra baixo e seja o que Deus quiser. E não pode ser assim, você tem que ficar junto, você tem que perguntar, filho, como é que foi? Tal, tem que conversar inclusive com os amigos, quando aparecem, ah, e aí, fulano, como é que tá? Ah, sabe? Tem que ir rondando pra ver e pra tentar descobrir como eles estão se comportando quando estão sozinhos com outros amigos. Isso é a socialização e ela é ensinada, tá, gente? Foi o que eu falei, estar no colégio não tem nada a ver com socialização, sabe? Então, prosseguindo agora, falando agora do homeschooling. Eu divido o homeschooling em três tipos, tá? O homeschooling 50%, quer dizer, a família aplica o homeschooling 50%, ou seja, é uma ajuda pra escola, ou seja, pega lá as matérias onde eles estão mais fracos, onde o filho tá mais fraco e faz uma ajuda em casa. Na verdade, o homeschooling 50% é o que deveria acontecer sempre, né? Os pais sempre ajudarem aí os filhos nas matérias que eles estão mais ruins no colégio. Então, isso eu acho uma coisa que deveria acontecer 100%, que é o homeschooling 50%. Deveria acontecer em todas as famílias, que é o acompanhamento da família, daquele aluno no colégio, o acompanhamento, né? O que ele tá tendo dificuldade, quais são as matérias que ele não tá conseguindo entender e você dá esse acompanhamento em casa. Então, isso eu divido com o homeschooling 50%, que é casa e escola, 50% os dois juntos, tá? Aí tem o 75%, o homeschooling 75%. Qual que é o homeschooling 75%? É quando a família manda o aluno, a criança, pro colégio só por causa do histórico escolar, né? Porque ainda, isso eu vou falar no homeschooling 100%, ainda não existe, assim, uma legalidade com relação à histórica escolar, ou seja, o aluno não recebe um diploma da sexta, outro diploma da sétima, outro da oitava, no homeschooling, sabe? Não tem histórica escolar. Eu vou explicar como que é feito, existe uma maneira, óbvio, mas ela não é assim anual. Então, alguns pais não gostam, né? Óbvio, tá bem, e querem ter um histórico, ter o documento que o aluno tá na sexta série, que o aluno tá na sétima série. Então, o que que eles fazem? Eles só mandam a criança pro colégio pra fazer as provas e ali a quantidade mínima que exige de presença. Então, por exemplo, se exige de presença, sei lá, 70%, eles anotam e vê, e daí o mínimo o aluno vai e vai nas datas de prova. Pega lá a matéria que é, que é, que vai ser estudada pra prova e faz o aluno estudar só pra prova. Então, existe, faz assim, eu conheço famílias que fazem realmente o acompanhamento da escola, é só o mínimo necessário. Todo o resto das matérias, tudo é feito em casa, com o homeschooling, com os pais. Aí eu vou falar, gente, ah, é 100% com os pais, né? Não é 100% com os pais, muitas vezes os pais usam outros artifícios, não só em casa você tem, né? Eu não tenho que ser mestre em matemática, por exemplo, se eu posso botar num comum, entendeu? É uma opção. Bota num comum, quer dizer, ele já tá tendo matemática no comum, você pode, por exemplo, em inglês, botar num cursinho de inglês, então você já não precisa dar aquela matéria de inglês em casa ou a matéria do comum em casa, né? Comum tem português, matemática, inglês também tem e japonês, se eu não me engano. Então, essas matérias principais, principalmente português e matemática, não precisa ser dada pelos pais, pode ser dada no comum, por exemplo, né? Então, esse é o 75%, que eles utilizam o colégio realmente só por uma questão de histórico escolar, nada mais, né? E faz o que é preciso pra que no histórico escolar esteja lá escrito que o filho tá na tal série. E tem o homeschooling 100%. Existe, gente, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto pra esse ano, eu conheci, assim, eu nem imaginava a quantidade de famílias no Brasil que fazem homeschooling 100%. Assim, é uma quantidade absurda. Só que no meu estado, que é um estado pequeno, que é o estado do Paraná, tem mais de 6 mil famílias, só no estado do Paraná. E provavelmente agora aumentou, porque esse é um dado de 2015. Então, assim, no próprio comum, às vezes que eu levo meus filhos, meus filhos fazem comum. No próprio comum, a menina do comum tava dizendo que mais da metade das mães que fazem o comum fazem homeschooling total, 100%. O homeschooling, óbvio, tem os seus prós e os seus contras, né? Deixa eu ver se eu comentei sobre tudo. É, tem os seus prós e os seus contras. Homeschooling, gente, primeiro de tudo, não é uma bolha, né? Você não trabalha só em casa, você leva os filhos no museu, você trabalha num parque, você trabalha... Tem que ter... As mães... Existem grupos no Facebook que ajudam mães que conversam entre si. Ah, mas e o currículo? Existe um CP, né? O que é o currículo... Como é que chama? Enfim, aquele currículo, né? Por exemplo, se o teu filho tá na quinta série ou na segunda série, existe um conteúdo programático. Agora lembrei. E esse conteúdo programático é disponibilizado, na verdade, um grupo de mães e de famílias que fazem o homeschooling, é um grupo muito unido, que se ajuda muito, ajuda em projetos, em, sabe? Em tudo. Com relação às leis. Então, primeiro... Eu acho que... Não, primeiro eu vou falar das matérias e depois por último eu vou finalizar com relação às leis, tá, gente? Então, assim, em termos de matérias, por exemplo, você encontra grupos no Facebook que ajudam, que ajudam a fazer não só contato com projetos, né? Os conteúdos programáticos que você precisa pra poder dar as aulas em casa, ou em casa, ou fora de casa, ou num parque. Existem milhões de maneiras de dar aula, gente, pra filhos. Ah, tem coisas online, por exemplo. Se vocês irem lá em grupos, começarem a conhecer esses grupos de homeschooling, inclusive tem plataformas online, né? que tem aulas online. Então, existem plataformas hoje de homeschooling, que você coloca lá a série que o seu filho tá, e você paga um mensal, e aquilo lá, e não é caro, é super, sabe? É super disponível. E você recebe, recebe exercícios, recebe apostila online, e inclusive aulas online, que você pode agendar pro seu filho assistir aulas online. Então, tem várias plataformas online hoje disponíveis pras famílias de homeschooling ter esse acompanhamento, essa ajuda. Então, assim, não é que você tá sozinha, nossa, eu vou ter que ser professora agora de cinco matérias. Não é assim que funciona. Você tem um grupo bacana que te apoia, tem ferramentas, né? Essas ferramentas online, por exemplo, são ferramentas maravilhosas, e não é um aplicativo só. Tem vários aplicativos onlines hoje disponíveis. Se não tem como fazer pagamentos, tem aplicativos gratuitos que também disponibilizam material pra trabalho em casa, disponibilizam livros, apostilas, exercícios também gratuitos. Então, e tudo nesses grupos aí de Facebook, de mídias sociais, que é onde as mães de homeschooling se encontram e conseguem aí fazer essa troca. Com relação às leis hoje, bem, o homeschooling, até 2015, o Estado podia processar os pais que tivessem optado pelo homeschooling. Podia processar dizendo que a família não tava levando, existe até um nome isso, mas agora não sei, que a família não tava levando a criança pro colégio. Isso era ilegal. Até 2015, né? Depois de 2015, existe agora uma lei onde as famílias que praticam homeschooling não podem ser processadas de nenhuma maneira. Então, tá super seguro com relação a esse assunto. A lei ainda de homeschooling, o homeschooling em si, ainda no Brasil, tem que ser ajustado, tem muita coisa que precisa ser arrumado, inclusive a questão do histórico escolar. A questão do histórico escolar, gente, não existe ainda, o Ministério de Educação ainda não desenvolveu um mecanismo pra histórico escolar de quem pratica o homeschooling. Por exemplo, se o teu filho tá na sexta, não existe um mecanismo pra avaliar e colocar ele na sétima, outro mecanismo pra avaliar e colocar na oitava, não existe ainda esse mecanismo. Tá sendo desenvolvido, tá sendo discutido agora, de 2015 pra cá, tá sendo muito discutido como que vai ser feito isso pelo Ministério de Educação. O que existe hoje, por enquanto, o que existe, o que as famílias de homeschooling 100% fazem, é, por exemplo, o Enem. Então, é uma prova de ensino médio. Então, realmente, até mais ou menos os 15 anos, não se consegue nenhum tipo de diploma ou nenhum tipo de histórico escolar até os 15 anos. Com 15 anos, as próprias plataformas também, que ajudam no homeschooling, liberam cursinhos, não cursinhos, liberam também e ajudam os pais a levar os filhos pra essas provas, indicam as provas, falam como funciona, pra realmente ter aí o diploma do ensino médio, o diploma do ensino, enfim, dos ensinos. Mas isso é tudo a partir de 15 anos, por enquanto. Então, assim, não existe um histórico escolar pra quem faz homeschooling 100%. Realmente, pra, assim, em termos de diploma, em termos de, né, de você ter aí um atestado que a criança tá em tal nível, é a partir dos 15 anos. Que daí, a partir dos 15 anos, a criança pode fazer o Enem e também tem outras provas que também são legalizadas aí pelo Ministério de Educação. E essas provas daí, fazendo essas provas, se preparando pra essas provas e passando, daí sim consegue o diploma que tá em tal nível de educação. Pode ir pra ensino superior, pra faculdade? Com isso, com certeza. Existe muita gente hoje que já tá estudando na faculdade, que estuda, inclusive, fora, que praticou homeschooling a vida inteira. Assim, homeschooling é novo pra gente, sabe? Mas pra muita gente aí, e eu descobri isso depois que eu comecei a entrar pra esse grupo. Tem famílias que há muito tempo praticam e os filhos estão na faculdade hoje. Tem uma que o filho foi fazer faculdade fora, conseguiu daí esse diploma, né? Que realmente tem que esperar até certa idade pra ter esse diploma. Mas com esse diploma, conseguiu daí legalizar tudo e fazer o ensino superior, não só aqui como fora. E é isso, gente. Por enquanto, na verdade, esse vídeo realmente é só uma introdução pra falar sobre a socialização, principalmente, que é um assunto muito debatido quando se fala em homeschooling. e falar dos tipos de homeschooling. Mais pra frente, os próximos vídeos vão ser mais realmente focados aí na nossa, na minha experiência, né? Com os meus filhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus